Música Quase 104 milhões de reais vão ser repassados pelo governo federal às secretarias de saúde de estados e municípios. Os recursos vão ser transferidos do Fundo Nacional de Saúde em parcela única. De acordo com o Ministério da Saúde, o valor vai custear procedimentos de média e alta complexidade, como cirurgias, além de melhorias nas unidades de pronto atendimento às UPAs. Estabelecimentos de saúde complementares ao Sistema Único de Saúde, o SUS, também vão ser beneficiados. A lista das cidades que vão receber os recursos está no Diário Oficial da União de hoje. De Brasília, Isabela Azevedo. Música